Fala galera, beleza? Eduardo Braz aqui na área, sejam muito bem-vindos ao canal Eu Jogo no Gol. Hoje eu trago mais uma análise de luva para vocês. E a luva de hoje, pessoal, é muito, muito especial, muito esperada e muito pedida aqui no canal. Sim, eu vou falar de Roche. E não é uma Roche qualquer, é a Roche mais inovadora dos últimos anos. É a Roche Speedbump. Também conhecido, o nome completo dela é Roche Pure Contact Speedbump. Vamos conhecer aqui esse modelo porque ele é muito diferente das luvas convencionais que vocês estão acostumados, né? Vou mostrar primeiro aqui a embalagem. A nova embalagem da Roche, né? A nova embalagem dos modelos europeus, né? Porque esse modelo aqui é um modelo europeu. Vou mostrar para vocês então essa luva que é sensacional. Ai, 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 nossa! Olha aqui, ó. A parte do dorso já é linda. Quando você olha a palma, ai, que vem toda a diferença, galera, essa palma aqui. Vamos analisar a luva, ai depois eu falo da palma, tá? Mas eu vou começar aqui analisando o dorso dela. Eu já fiz uma análise de uma luva parecida com essa, que é a Roche Fretia. E também a Roche Pure Contact SSG. Eu fiz a análise das duas, estão aqui no canal. E essa aqui, o dorso dela é bem parecido, né? E a palma é bem diferente. Vamos analisar então aqui o dorso, pessoal. Primeiramente, dá uma olhadinha aqui, ó, no close. Cada detalhe. O dorso, como vocês podem ver, é todo feito em neoprene. Neoprene, eles chamam de neoprene, embosta de neoprene, eu não sei como é que fala. É um, eles colocam um alto relevo, né? É prensado na máquina, então ele fica com esse relevo em cima. Dá uma textura bem interessante e moderna para a luva. Aí a gente tem todas as listas aqui, como se fosse uma pintura em... Uma tinta, né? É uma tinta mesmo, é uma pintura, tá? É uma pintura. Aqui a gente tem o nome da Roche emborrachado. Parece ser um látex, inclusive. É um látex. Sim, é um látex. Aqui é onde tem o nome da Roche. Nós temos a cinta, né? Esse aqui é o famoso Asymmetric Cuff, o corte dessa luva. Igual o das outras também. Com uma cinta bem curtinha, mas que tem um ajuste perfeito aqui. Fica muito bom. Tá? Um velcro bem grande. Ele aperta aqui de forma incrível. Tem também a lingueta de borracha aqui, para a gente poder calçar com facilidade. Vamos, então, passar para a palma, gente, que é o principal e mais inovador dessa luva. Olhem só de perto como é a palma dela, gente. Bem de perto, hein? Bem de perto, para vocês acompanharem cada bolinha. E aí, conseguiram contar quantas bolinhas tem aqui? Muitas, né? Essa luva, ela usa a palma G3, palma top de linha da marca. Porém, ela acrescenta essas bolinhas pretas. E isso parece que faz uma baita diferença na hora de você segurar a bola. Eu vou fazer um teste de gripe já já para vocês. Então, gente, a sensação é completamente diferente. Quando você coloca, quando você pega, assim, vocês vão ver que fica realmente, que gruda demais isso aqui. Gruda demais. Aí nós temos entre os dedos. Ela usa, aproveitando para falar do corte, ela usa o corte Evolution Negative. Que é um whole finger na ponta dos dedos. E um corte negativo aqui no meio, tá? Todas as costuras internas. Aqui, entre os dedos, a gente tem uma espécie de... Eu não sei se é um látex ou se é uma napa. Parece ser látex. Um látex bem fininho aqui, assim, entre os dedos. Tá? E a gente também tem aqui a palma estendida, né? Para ajudar na hora da gente fazer o encaixe da bola. Isso é muito legal, gente. É uma luva bastante leve, olha. Bastante leve. Essa é aquele tipo de luva que você lavou, secou. Lava hoje, à tarde você pode jogar a bola. Lava de manhã, à tarde você joga. Lava à tarde, à noite você joga. Uma luva bem, bem leve mesmo. E é isso, gente. Essas são as características principais da luva. Agora eu vou vestir e vamos ver como ela fica. Muito bem. Então estou aqui usando a Reuch Speed Bump. Olha o barulho que ela faz. Loucura, né? Loucura. E eu quero falar para vocês que não é só barulho, viu? Porque tem muita luva que faz barulho, mas não pega nada. Tá? Faz só barulho. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Uma bola. Vale lembrar que essa luva não foi lavada ainda. Não tem nenhuma lavagem. E ela já chegou com um grip incrível. Pronto para o jogo. Ó, olha. É bom ou não é? Isso, gente. Olha só. Uma luva muito, muito confortável. Leve. Tem um grip danado. Ela tem essa posição aqui, ó. A posição dos dedos. A forma da luva já é em posição de garra. Para facilitar, na hora que a bola vem, ó, você fazer o encaixe. Ela já vem assim, ó, pronta, na posição certinha, olha. A posição que você usa para segurar a bola. Então, é uma luva assim, ergonomicamente falando, incrível, pessoal. Incrível mesmo. Tá? Essa foi a análise da Roche Speed Bump. Eu tenho algumas à venda. Se você quiser comprar a sua, eu vou deixar o link aqui embaixo. Não percam, pois são poucas unidades. Tá bom, pessoal? Se você gostou do vídeo, dá aquela curtida para ajudar o nosso canal. Se você não é inscrito, se inscreve no canal e não perde tempo, gente. E, claro, não deixa de seguir a gente no Instagram. Eu posto todas as luvas em primeira mão lá no Instagram. Então, corre lá. Eu jogo no gol. Beleza, gente? Vejo vocês, então, no próximo vídeo. Tchau!